Festas na Roma Antiga quase sempre está ligada a libertinagem e coisas malucas, mas na maioria das vezes, consistia em famílias nobres se reunindo em jantares elaborados e conversando sobre política. Além dos jantares, havia festivais que incluíam a classe baixa e reuniões cheias de luxúria com pessoas que iam em sigilo. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje, vou te contar como realmente eram as festas na Roma Antiga e eu conto com o teu like para ajudar o vídeo a alcançar mais pessoas. Agora, sem mais demora, vamos para a história! A maioria das atividades sociais estava centrada em comer e Roma não era de evitar a tradição. Os jantares eram a base da vida social romana. Os que davam a festa tinham maior prestígio. Essas festas eram conhecidas em latim como convivium, ou viver junto. Elas aconteceram em todos os escalões da sociedade, embora a maioria das histórias sobreviventes fale apenas daqueles jantares oferecidos pela elite. Em seu livro, A Vida Cotidiana dos Antigos Romanos, o autor David Metz cita suetônio sobre o hábito do imperador Augusto de dar jantares. Ele dava jantares constantemente e sempre formalmente, com grande consideração pela posição e personalidade de seus convidados. Um jantar de três pratos ou de seis, quando ele era mais generoso, sem as travagâncias desnecessárias, mas com a maior boa camaradagem. A comida servida e a forma como era apresentada nos jantares significava tudo. O objetivo era impressionar os convidados o suficiente para pedir favores e causar boas impressões. Então, os anfitriões tiveram que trazer seus melhores jogos. Quanto mais exótica e cara a comida, mais impressionantes eram os anfitriões. Aqueles que realmente queriam mostrar a todos o quão ricos e cultos eram, colocavam pratos de diferentes comidas para os convidados escolherem. De acordo com a história ilustrada do Império Romano, os pratos de carne podiam incluir vitela, leitão, javali, carne de veado, lebre, cabra selvagem, cabrito, toninha, pescada, cavala, tainha, ostras, linguado, frango, pato, ganso, perdiz, flamingo e avestruz. Embora houvesse muitos jantares privados, os antigos romanos também organizavam festas públicas chamadas Epulum, que eram eventos religiosos. O Epulum Jovis, por exemplo, era realizado todos os anos em homenagem a Júpiter para comemorar a dedicação do Templo Capitolino em Roma. Outros feriados romanos eram acompanhados por festas que se espalhavam dos espaços públicos para os privados. A comida era disponibilizada em público, mas os cidadãos também organizavam suas próprias festas durante as quais comiam e bebiam. A semana era ocupada com festas e banquetes. Todas as lojas, tribunais e escolas eram fechadas. As restrições morais normais eram afrouxadas e esperava-se que todos se envolvessem em todas as formas de folia e diversão. Bandos de foliões corriam pelas ruas bebendo e gritando. Os jantares privados da elite romana antiga apresentavam mais do que apenas comida elaborada e convidados nobres. Eles também apresentavam uma riqueza de entretenimento de muitas formas. A conversa era a base de muitos jantares, mas eles também podiam incluir leituras de poesia, música, peças de teatro e acrobatas. Os jantares mais impressionantes podiam terminar em uma luta de gladiadores, mas às vezes também apresentavam interações com as damas da noite. Como as festas da nobreza romana eram sobre construir relacionamentos e fazer conexões, o assento era a chave para fazê-las funcionar. É por isso que o anfitrião gastava tempo trabalhando na organização dos assentos para garantir que as oportunidades de interação fossem maximizadas. Os convidados menos importantes ficavam mais distantes do anfitrião. O vinho era uma pedra angular da cultura romana, e em nenhum outro lugar era mais importante do que em um jantar. Também havia cerveja disponível, mas era considerada incivilizada para a alta sociedade. Então aqueles que queriam ser visto como de classe alta bebiam vinho para aumentar sua própria importância. O vinho era servido de muitas formas diferentes, mas os romanos normalmente bebiam como calda e mulsum. Calda era servida quente, cheia de especiarias e geralmente considerada uma boa bebida de inverno. Mulsum era um vinho com mel e bastante comum entre os romanos. Todo o vinho era misturado com água quente antes da festa, pois era considerado incivilizado beber puro. Dedicado a Baco, o deus do vinho, Bacanalha foi o festival mais próximo da devassidão aprovado pelo Estado na Roma Antiga. Havia banquetes com bebidas e apresentações no teatro para que todos pudessem desfrutar. O festival ficou tão popular e libertino que o governo romano acabou proibindo, ou pelo menos criou uma legislação para controlá-lo rigidamente, o que limitava muitas das atividades. O Bacanalha ocorria principalmente à noite e era originalmente uma cerimônia religiosa. Evoluiu para focar mais intensamente nos aspectos lascivos, como descreve o historiador romano Livio. As suas apresentações religiosas somavam-se aos prazeres do vinho e das festas para atrair o maior número de admiradores. Quando o vinho, o discurso lascivo, a noite e as relações carnais extinguiram todo o sentimento de modéstia, começaram a praticar-se devassidão de todo tipo, pois cada pessoa encontrava à mão aquele tipo de prazer ao qual estava disposto pela paixão predominante. Numerosos imperadores romanos tinham apetites seriamente desviantes e os satisfaziam em festas públicas e privadas. Quando Tibério se aposentou, por exemplo, ele foi para a ilha de Capri e praticava atos indescritíveis. Calígula tinha festas exageradas que às vezes incluíam parentes. Ele gostava de dar jantares para casais aos quais eles eram forçados a comparecer. Durante esses eventos, ele roubava as esposas para salas secretas para interações íntimas forçadas. Então, ele voltava e falava sobre tudo o que tinha acabado de fazer. Nero também adorava se divertir. Ele dava festas em sua Domus Aurea, que apresentava casas de banho complexas, animais exóticos, uma sala de jantar rotativa e uma estátua de bronze dele mesmo. Roma tinha uma reputação de devassidão, embora a maior parte fosse feita a portas fechadas. Os únicos momentos em que eventos íntimos em massa aconteciam eram durante cerimônias religiosas ou com nobres romanos tão depravados que conseguiram ser imortalizados por sua infâmia. Aqueles apanhados em atos abertamente atrevidos teriam sua posição social significativamente prejudicada. Assim eram as festividades na Roma Antiga. Banquetes luxuosos, encontros desenfreados e sigilo quase absoluto. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!